Aqui no município de Rolim de Moura aconteceu no final de semana o projeto Saúde no Interior, onde possibilitou o atendimento de mais de mil pessoas que estavam esperando pelo atendimento. E desta vez foi realizado, foi feito com sucesso, mas quem vai falar realmente o contativo de pessoas que foram atendidas aqui no município é o Roberto Fuji, que é secretário de Juntos de Saúde aqui no município de Rolim de Moura, que vai trazer para você que está em casa esses detalhes. É, graças a Deus nós tivemos essa parceria com o governo do Estado, o governador Marcos Rocha, o secretário de Saúde, Fernando Máximo, o prefeito, que é uma figura muito importante para tudo isso ter acontecido. E nós tivemos sucesso nessa empreitada, onde foram realizadas 59 cirurgias de médio, grande e pequeno porte. Teve 2.861 procedimentos, pacientes atendidos 804. Desses procedimentos total, 72,5% dos pacientes foram sanados do seu problema, quer dizer, tiveram o atendimento completo, uma consulta completa, já saiu medicado e tudo para continuar com o tratamento. 21,8% será necessário o retorno para complementação de apresentação de exame, um monte de coisinhas para fazer, mas também já foi agendado para serem atendidos em Cacuau. Só vamos aguardar as datas. E desses daqui, 5,7% que foram avaliados, tem retorno cirúrgico, que é necessário fazer a cirurgia, né? E também vai ser agendado em Cacuau para que sejam feitas essas consultas, essas cirurgias. Dentre elas, as especialidades que nós fomos agraciados foi urologista, dermatologista, endocrinologista, neurologista, cardiologista, oftalmologista, ginecologista, pneumologista, geriatra, ortopedista, pediatra, oncologia e cirurgiões gerais. Graças a essa ação, vai ter uma queda muito grande nessa fila de espera e a gente espera que com o fim desses problemas de Covid, a gente consiga pôr essa filha para andar. E ainda teremos 20 cirurgias que serão feitas aqui no Hospital de Hérnia. Semana que vem, sábado e domingo. Agora, Fugiu, outra situação no Hospital Municipal, né? Foram realizadas algumas cirurgias aqui no Hospital Municipal, mas a pergunta é, o hospital vai continuar fazendo essas cirurgias? Como que vai proceder a partir de agora, né? Após o projeto Saúde no Interior? A intenção, nós, é que semana que vem, esse final de semana nós teremos mais 20 cirurgias com os nossos médicos, né? Com cirurgião e com anestesistas funcionários do município. E a intenção é que em janeiro a gente retorne com as cirurgias de forma normal, né? Que a gente possa atender a nossa população. Até porque fazendo esse trabalho, realizando essas cirurgias, a fila também de espera vai diminuir e vai evitar que esses pacientes sejam enviados para outros municípios. É, essa é a nossa esperança, né? E eu acredito que vai acontecer isso sim, por causa da quantidade de atendimento que nós fizemos. 59 cirurgias foram feitas no hospital essa semana, né? Entre hérnias, vesícula e algumas outras, né? Então a gente espera que com tudo isso o município reduza bastante a sua fila de espera. Ok? Ok?